Além de muito esclarecedora, neste momento que a gente está desse calorão e que todo mundo, claro, mesmo quem gosta muito do verão, está sentindo um desconforto. A gente tem que entender alguns pontos porque às vezes o nosso corpo está demonstrando que algo não vai bem e a gente não percebe. Então a nutróloga doutora Ana Luísa Villela, mais uma vez, bem-vinda, vai nos contar aí com detalhes, pontos importantes que a gente tem que observar, né? Com certeza, Carol. E agora também, logo, logo, é férias e a gente esquece um pouco da saúde, quer aproveitar esse momento. Então vamos entender um pouquinho do que faz mal, do que você está sentindo, o que pode ser para te ajudar a procurar o melhor tratamento. Verdade, doutora. E agora, o calorão, ele realmente traz um desgaste muito grande, né? Com certeza, Carol. A gente tem que tomar muito cuidado com os extremos, tá? Tanto o calor demais e o frio demais podem ser o estupim para doenças muito graves. É a época que mais acontecem infartos, AVCs, doenças vasculares. Então, por isso, é tão importante a gente olhar esses pontos. Tá certo. E eu estou olhando isso com um carinho ainda maior, Carol, porque você sabe que eu tive preeclâmpsia. Então, doutora, é verdade. Me conta. E eu só descobri por que eu enchei demais. Eu ganhei muito peso de um dia para o outro, eu fiquei muito preocupada, fui para o hospital para descobrir o porquê. E eu cheguei lá e minha pressão estava altíssima. Doutora, olha isso. Uma gravidez tão maravilhosa, né? Nossa, perfeita. Eu não tive nada. E olha só como um inchaço salvou a minha vida e a vida do bebê. Que coisa, amém, né? Porque se eu tivesse atrasado muito tempo, talvez eu teria problemas muito mais graves. Eu teria entrado em eclâmpsia. Então, eu não entrei por horas. Porque eu fui na hora certa, porque eu enchei. E eu vi esse inchaço, eu vi a tontura. Eu vi um monte de coisas que eu vou explicar para vocês. Por isso, é importante, gente, você que está em casa, que está sentindo algum desses sintomas, não deixe isso passar despercebido. Não deixe de investigar. Vamos começar com a primeira aqui, ó. Não, você escolhe, doutora. Eu não sei se está em uma ordem aqui, você que sabe. Vamos falar do inchaço, então, já que você já citou? Vamos falar do inchaço? Vamos falar do inchaço. Inchaço nos pés e aí se você quiser citar outros inchaços, a gente fala também. É muito comum a gente acordar de manhã mais magra e ir inchando durante o dia. Por que isso? Por causa da nossa posição, tá? A nossa panturrilha exerce um papel de coração na perna. Ela bombeia esse sangue, ela ajuda esse retorno. No final do dia a gente está mais cansado, no final do dia, às vezes, a gente ficou muito tempo sentado. É normal o nosso pé inchar um pouquinho. Tá. Carol, mas se inchou muito, se esse inchaço está começando de manhã, quando você ficou com o pé levantado, opa, alguma coisa errada tem. Pode ser um problema vascular mais grave, tá? Pode ser uma pressão que está desregulada, porque isso também, o nosso corpo funciona como uma bomba hidráulica. Tá, tá? Então, o sangue tem que ir, ele tem que ser bombeado para cima, se não está conseguindo. O sol, aquele calor que estava ontem, isso incha. Isso com certeza. Naturalmente. Vaso de dilatação. Por que isso é perigoso? Por que infarto? Você imagina o coração bombeando esse sangue numa artéria, numa veia mais larga. Às vezes você não tem um volume insuficiente, você pode estar com uma anemia, você pode estar desidratado e o coração bate em falso. O sangue não chega nas pontinhas. Então, a gente pode observar, quando o coração não está funcionando bem, que as pontinhas dos dedos ficam arrocheadas. Tá. Escuras, formigando. Entendi. Isso é sinal que o sangue não está chegando na pontinha dos dedos. E o que a gente pode fazer, doutora? Claro, procurar ajuda, se notar, que é uma coisa constante, que está um pouco fora do normal, mas o que a gente pode fazer para amenizar? Se aquele desconforto está realmente, né? Então, muito importante, nesses períodos de calorão, o que é muito importante? Hidratação. Água pura não só funciona, gente. Tem que ser água, água com alguma coisinha, algum eletrólito. O sorinho caseiro, que é água pitadinha de sal e duas de açúcar. Ajuda muito, tá? Então, hidratar em pequenas quantidades. Certo. Tá? Colocar em pé inchado. Chegando no final do dia, pezinho para cima. Ou então, vou trabalhar muito tempo em pé. Muita gente que trabalha no comércio, andando de lá para cá. Ou então, muito tempo sentado, que a circulação diminui. Meia elástica, gente. Eu sei que está calorão. Eu sei que o uso da meia elástica agora não é bom. Não é agradável. Mas ajuda e salva os nossos pezinhos, hein? Tá certo. Vamos para a tontura, então. Você citou a tontura também. E às vezes a tontura, até você está deitada, você levanta e você já sente a tontura. E o muito interessante é que quando a tontura vem seguida de escotomas... Gente, o que é escotomas? Você acordou? Sabe aquelas bolinhas brancas que vão piscando? Sim. É sinal que alguma coisa está errada. Que o sangue não está chegando direitinho no nosso olho. Ou que a gente está com algum probleminha aí. Pode ser glicemia alta ou baixa. Pode ser pressão alta ou baixa. Então, sempre use extremos. Estou tendo esses escotominhas sempre. Opa, vamos investigar. Procure seu card, o clínico geral. Vamos fazer o controle da pressão. Coisa muito interessante também, Carol. Não acredite naqueles aparelhinhos de casa. Que você tem lá jogado a vida inteira. Não sabe se trocou a bateria. Não sabe como foi. Você diz os que aferem a pressão. Tá. Tá. É o melhor. É procurar um postinho de saúde. Algum lugar que tenha um aparelho analógico. Que é aquele que a gente escuta pelo ouvido. E que a gente tire a prova. Porque várias vezes, o que eu já vi. A gente, paciente chegando correndo. Nossa, estou com pressão alta, estou com pressão alta. A gente senta, faz o procedimento. Não está com a pressão alta. Fica com a pressão alta de medo. Porque aquele aparelhinho deu errado. Entendi. Mas, por exemplo, quem tem em casa o aparelho. Enfim, quem investiu. Tem também umas dicas e umas regras para ferir essa pressão em casa. Não pode se mexer. Tem o tempo dele. Tudo isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado a altura. Tem que estar em uma superfície plana, apoiado. Você não pode estar fazendo força no braço. A gente tem que olhar muito a bateria, que a gente esquece. A pilha desse aparelho. Que, às vezes, essa pilha não está legal. Ele não vai ferir como deve. Então, tem várias diquinhas que a gente tem que seguir. E se você está pensando em comprar um aparelho agora, o aparelho de braço é melhor do que o de pulso. Tá, interessante. Nós vamos para o próximo. Então, daqui a pouco tem perguntinhas do público. Vamos para esse aqui, doutora, que eu achei interessante também. Barriga pontuda. Às vezes, Carol, a gente não está percebendo. Mas a gente começa a ter aquela barriguinha e o corpo fino. Bracinho fino, perninha fina e aquela barriga pontuda e dura. Tá. Síndrome metabólica ou aumento da glicemia ou resistência insulínica são características desses pacientes. Desses pacientes, tá. E aí, a gente olha também se tem a cantose. O que é a cantose? É aquele escuro no pescoço, na axila. Isso pode ser sinal de aumento da insulina. De resistência à insulina. Eu não sabia, doutora. É como se fosse uma mancha. É uma mancha. Gente, se você está percebendo isso, vai no médico. Vamos fazer uma curva de glicemia. Porque você pode pensar assim, ah, fui no posto, fiz meus exames, estão todos ok. Mas você fez exame em jejum. Você não está vendo como está acontecendo durante a alimentação. E às vezes, isso passa despercebido. E a gente vai vendo, eu estou engordando, mas eu estou engordando aonde? Só na barriga. Só na barriga. Entendi. Isso é um grande sinal. E a curva glicêmica é o exame, então, que como você tem que fazer uma ingesta de água, que é bastante açúcar e tal, que é aí que a gente vai ter o resultado. Aí que a gente vai ver como que a glicemia está se comportando. Então, é um exame super importante. É chato. É chato. Gente, os exames importantes são chatos. Então, que coisa, né, doutora? Os exames são mais invasivos. Então, mas a gente tem que tirar um tempinho para a gente. Agora, final do ano, todo mundo fala, ai, correria do final do ano, mas é a hora que a gente tem um tempinho para a gente. E tem que fazer, né, gente? Você está com o suspeito, você tem que... Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que foi a única coisa ruim da minha gestação foi esses anos. É horrível, é horrível. Eu não tenho uma lembrança muito agradável, mas é o que a gente fala. É o único que vai mostrar ali se está tudo bem ou se realmente tem algo acontecendo. E essa glicemia alta pode, né, tornar um diabetes, enfim. Com certeza. E a gente, hoje em dia, a gente tem o advento daquele aparelhinho. Que a gente cola e vai vendo a glicemia. Ah, não quer fazer esse exame? Põe um aparelhinho também. Também é possível. Também é possível. E mostre para o seu médico, né? Que é só a gente, a gente vai saber interpretar. Porque muitas das vezes, não é aquele numerozinho no final do exame que é o importante. Vai depender da sua evolução. É, não tenta adivinhar, né? Tem que levar para o médico. Vão colocar na tela a perguntinha do público? Quem escreveu para a gente, olha lá. Obrigada, Keila. Um beijo para você. O climatério chegou e com ele alguns sintomas. Além da atividade física, quais cuidados são essenciais? Vamos responder daqui a pouquinho, porque minha amiga de volta com o nosso Você Bonito. Hoje recebendo a doutora Ana Luísa Vilela, que é nutróloga e está ali dando umas orientações que a gente tem que estar atento a alguns sinais do nosso corpo, né? Que ele demonstra, às vezes a gente não sabe perceber que alguma coisa não vai bem. E aí a gente deixou essa perguntinha da Keila, que é o climatério chegou e com ele alguns sintomas. Além da atividade física, quais cuidados são essenciais? Um beijo para a Keila. Manter os exames em dia, gente. Climatério é uma transição. Quer dizer que o nosso corpo envelheceu e ele está perdendo algumas capacidades. E para isso ele se adapta, ele começa a perder músculo, entra todo esse período de adaptação. Então a gente tem que entender como que essa adaptação está sendo feita no seu corpo. Então manter esses exames em dia, tá? É a maior dica que eu posso dar nesse momento. Tá certo. Nós vamos fechar as caixinhas então, porque se aumentar a celulite ou de repente muito, né doutora? Temos que estar atentos, porque inflamação e ganho de peso. Duas coisas que a gente não quer, que quer dizer um monte de outras doenças. Então se eu estou ganhando peso, algo está errado. Posso estar com diabetes, posso estar com uma resistência insulínica, posso ter um ovário policístico. E se eu estou inflamada, opa, uma doença autoimune? Ah, está doendo? Eu tenho uma inflamação crônica e isso está jogando um monte de citocinas no nosso corpo. Então a gente tem que tratar. Então celulite não é só estético, hein gente? Roquidão, doutora. Adoro isso, porque roquidão quer dizer que o nosso estômago não vai bem. Quando a gente deita, o ácido sobe, machuca as cordas vocais e a gente fica roco. Grande sinal, porque gente, hoje a gente está tendo uma enxurrada de diagnósticos de câncer de estômago. Jura? E câncer de esôfago. O que que agrava isso? Acidez que volta. Então, às vezes, a gente está roco, é sinal de fazer uma endoscopia para a gente poder entender como está o nosso esôfago, se a gente está machucando aquelas células que não são adaptadas à acidez. E até para quem tem o refluxo mesmo, que sente já que está com refluxo. Que está com refluxo, porque isso é um agravante do refluxo. Perfeito. E a gente vai fechar com boca amarga. Boca amarga, fígado. As enzimas que fazem a digestão caem no estômago e, às vezes, elas são muito concentradas. A nossa vesícula não está funcionando bem. A gente acorda com essa boca amarga. Quer dizer, pode ser também do refluxo, mas pode ser que está voltando aquele líquido biliar. Então, a gente tem que entender, gente, cirrose hepática vem de doença simples também. É a consequência de pequenos maus. A gente tem muita gordura no fígado, pode evoluir para uma cirrose. A gente pode, de gordura no fígado, pode evoluir para um câncer de fígado hepático. Puxa vida. Então, pode ser sinal de uma síndrome metabólica. Então, tem doenças muito graves que elas podem começar com essa boquinha amarga aí. Vamos estar atentos e vamos para as perguntinhas do público, então. Está tudo lá, vai ficar bonitinho para vocês na foto que a gente colocou no nosso Instagram. Vamos lá. Não se identificou. Vivo com os dedos dos pés dormentes e gelados, mas não tenho as pernas inchadas. O que pode ser? Existem algumas doenças neurológicas que podem dar essa pontinha do dedo, mas assim, não é o tempo inteiro, é em alguns períodos. Diabetes pode levar ao amortecimento da pontinha dos dedos. Então, a gente vai ter que investigar. Essa pessoa, qual que é o nome dela, Carol? Não se identificou. Não se identificou. Então, a gente tem sim, tem que identificar várias possibilidades aí. Está certo. Tem mais perguntinhas, olha lá. Josefa, obrigada. Um beijo. Que foto linda. Quando o inchaço é no rosto, o que pode ser? Hum, quando o inchaço é no rosto, existem algumas doenças metabólicas, até aquela síndrome de Cushing, deixa o rosto bem vermelho e inchado. Existem algumas outras doenças que podem levar a isso, infecções no rosto, até a parte dentária tem que ser avaliada. Então, a gente vai ter que entender como começou, a hora que piora. Existem algumas perguntinhas que o médico vai te fazer, para a gente ajudar a esclarecer melhor o quadro. Mas tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda, tá, gente? Próximo, olha lá. Lúcia, um beijo. Obrigada. É verdade que tomar dois litros de água com uma colher de sal marinho durante o dia desintoxica? Boa pergunta. Gente, o que desintoxica é uma boa alimentação, tá? Não vem nessa. Ah, é porque o chá disso emagrece, porque chá daquilo desintoxica. Desintoxica não adianta nada se a gente come mal, se a gente está se intoxicando o tempo inteiro. O que desintoxica a gente? Rim e fígado. Se meu rim está funcionando bem, se meu fígado está funcionando bem, a gente vai se desintoxicar, porque eles vão tirar essas toxinas. Então, a gente tem que ajudar os dois a funcionar. É, e tem que tomar água o dia todo, mas não precisa colocar sal. Não precisa colocar sal, ainda mais se você for hipertenso, às vezes isso vai descompensar. Mas o que acontece? A água pura, às vezes, ela não é o melhor hidratante, porque o corpo não consegue absorver ela de uma velocidade muito rápida. E tomar também, gente, dois litros de uma vez só, o corpo também não vai conseguir absorver. Então, o ideal são poucas porções, porções pequenas durante todo o dia, de água com algum tipo de eletróleo. Então, um sorinho caseiro, ou uma frutinha, ou uma água saborizada, alguma coisinha assim, para a gente poder ajudar essa absorção. Tá certo. Próxima perguntinha. Paloma, um beijo, obrigada. Trabalho seis horas por dia em pé. Como fazer para não ficar com o corpo inchado? Ai, meia em elástica, gente. Ajuda muito. Drenagem, parar de tempos em tempos, colocar o pé para cima, ajuda muito. Chegar em casa, pé para cima, também ajuda muito. Evitar um pouquinho o salto também, doutora, principalmente agora com esse calorão e tal, que já mantém um inchaço natural, né? Sapatos muito apertados também, né, Carol? Então, assim, a gente tem que saber um pouco da qualidade desse trabalho. Também existem alguns exercícios que melhoram esse retorno venoso. Então, no meio do trabalho, se conseguir fazer um alongamento... Aqueles que ficam fazendo assim com a panturrilha. Aqueles com a panturrilha, fazendo algum... Trabalhar com um sapato bem confortável, né? Um tênis com amortecedor, que ajuda quadril, porque muitas das dores da coluna não são da coluna, são do quadril. Dores no pé. Quadril. Quadril. Então, cuidar bastante do core, fazer exercícios de fortalecimento para a gente não ficar com a postura muito errada, que também acaba comprometendo esse retorno venoso. E eu acho que aquilo que... A dica que você deu de cuidar da dieta também, né? Uma dieta anti-inflamatória vai inchar menos. Vai inchar menos. Também ficar numa temperatura agradável. O grande problema dessas oscilações grandes de temperatura é que o nosso corpo tem que se adaptar a todo momento. Por isso que a imunidade cai. É isso. Está todo mundo preocupado. Última perguntinha. Dá tempo, gente. Temos um minuto. Doutora Simone, obrigado. Um beijo. Tem como ter uma alimentação diferente para melhorar? Então, esse calorão... Ah, e com certeza. Muito líquido. E líquido não precisa ser água, tá, gente? Pode ser uma melancia, um suco, uma sopa, uma sopinha fria, um gaspate. Sabe? Alimentos molhadinhos. Amanhã teremos sopas frias, né? É. Maravilhoso. Gostoso. É, então, ó, fiquem atentos a essas receitinhas, porque isso ajuda a diversificar a alimentação e deixar isso gostoso, adaptado também para o verão. Saladas, alimentos frios também ajudam bastante. E essa água que a Fuse fez está maravilhosa. Olha, a doutora está com a dela. Eu tomei tudo, doutora. Olha, tinha um abacaxi. Uma delícia. Gente, tomei tudo, realmente. Então, essas receitinhas simples... Não deixa para lá, não. Tomei tudo. É. Essas receitinhas simples ajudam a gente a beber mais água, porque, às vezes, um chá gelado. Então, a gente tem que ser criativo, tá? A gente, para ser saudável, tem que ter criatividade. É isso. E eu vou deixar o contato da doutora, que está maravilhosa e trouxe a neném para eu conhecer. Obrigada. E, Carol, eu só queria falar que a gente lançou um curso também, um curso online de emagrecimento. Está tudo no seu Instagram? Está tudo no meu Instagram. Está grandens, doutora. E é para aquelas pessoas que sempre quiseram passar comigo e não tiveram condições de passar no consultório, ou moram longe e tal. Então, um curso inteirinho. Ai, que legal. Parabéns, você merece. Vai lá no Instagram dela, arroba doutora, abreviado Ana Luísa Vilela, arroba doutora, abreviado Ana Luísa Vilela, que lá tem tudo. Até a próxima, doutora. Vejo vocês amanhã ao vivo, uma da tarde, fico com mulheres. Beijo, beijo. Até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.